Uma fofoca quentinha que saiu recentemente sobre a Bruna Biancardi. A Bruna, que é namorada do Neymar, deu todo aquele bafafá falando sobre a gravidez, que o Neymar traiu ela e tudo mais. Ela fez um chá de bebê e detalhe, não convidou nem a sogra e nem a cunhada, acredita? Pois é, agora uma coisa que ficou no ar, assim, que muita gente tá se questionando, é por que a Bruna Biancardi não convidou a sogra e a cunhada, mas convidou a ex-sogra e a ex-cunhada. Pois é, o ex-namorado da Bruna Biancardi já participou do De Férias com o Ex. Aquele programa que você passa um pouquinho com o seu ex-namorado e tudo mais, e aí todo mundo tá se questionando, né? Por que a Bruna fez isso? Mas muita gente falou, olha as más línguas, muita gente falou que era pra falar um pouquinho mal da sogra dela. Ai, meu Deus, gente, será que é verdade? Não sei não, viu?